Fala rapaziada, hoje a gente vai falar da Lvoa da HTA, esse M4 gigante, vamos lá mostrar para vocês, caixinha azul clássica da HTA, selinho, ela já vem aqui com essas espumas, temos aqui o manualzinho, só escanear, algumas dicas básicas aí para quem está começando, high cap, pesadinho high cap, em metal, vamos tirar ela daqui, temos uma vareta de limpeza aqui também, muito importante isso aqui pessoal, a baletinha aí, desentupir e tudo mais. Essa aqui então é a Lvoa toda em metal, tá pessoal, o Riz ele é todo em metal, o que não é em metal aqui é a alça e massa de mira, que é em polímero, o estoque lógico, aqui é a janelinha, gravação da HTA, que veio de fábrica e tem a gravação da HTA que a gente faz aqui. Vou dizer um detalhe, padrão M4, punho de M4, tem os arelinhos aqui em metal, gatilho eletrônico, cano de precisão, inox 602, dá uma diferenciada aí do latão, tem uma durabilidade maior do que o latão e um polimento, assim é mais fácil de você ver o polimento do latão do que no inox e o polimento também é melhor aí, tá? Então a gente tem aqui um trilho 20 milímetros em cima, para colocar acessório, agora depois eu vou dar uma verificada se dá para colocar aqui, mas eu acho que dá para botar uns trilhos aqui, tá? Ah, dá sim, vou fazer aqui, tem a rosca, aqui cada parafusinho desse tem uma rosca, para você conseguir aí rosquear o trilho, prender aqui, ó. Tudo isso aqui então é tudo com rosca para você rosquear o parafuso. Aqui também, aqui também. Antes da gente dar os tiros, mostrar o hop-up para vocês. Hop-up rotativo também, coloquei para baixo, a bolinha sobe. Coloquei para cima, abriu o hop e a bolinha vai cair, tá bom? Alcimassa e mira clássica, tem muito segredo, se você quiser fazer alcimassa aqui, vai rodar, porque é ruim pra caramba no jogo, sempre falo isso nos vídeos, não dá para fazer alcimassa, tá? É encaixar, não vai dar para mostrar direito, mas é encaixar aí, pessoal. Zareninho e metal, ambidestra dos dois lados aí. É uma egg bem grande, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco a gente passa as especificações dela, mas dá para ver aí que ela é bem cumpridona. Quem gosta de DMR, sei que DMR está fora de moda, mas quem gosta está aí. Aqui um bico, né? Esse clássico dos modelos Alivô aí. Agora a gente vai, enquanto o Igor mostra para vocês, no detalhe, a gente vai falar algumas especificações dela. Podemos colocar as arelhas aqui também, agora que eu vi. E trilhos aqui na frente à vontade, tá? Os modos de disparo, segurança, semi e full alto. Não tem muito segredo não. Plataforma M4 Gearbox V2 com troca rápida de mola também. Estoque rebatível, não mostrei. Padrão de M4, tá? Três regulagens. Modelo QL 025, padrão rotativo para o em polímero. Gearbox em metal versão 2 com 6 rolamentos de 8mm. Cabeça de pistão e cabeça de cilindro em polímero. Nézão em plástico. Via de mola rolamentada. Pistão com dente de aço. Motor estándar 18K. Cilindro tipo 0, que ele vem padrão de acordo com o tamanho do cano. Se o cano for menor, então ele vem com o tipo 1. Sistema de troca rápida de mola. Cano de precisão 602 em inoque de fábrica de 385. Só vou mostrar para vocês aqui por curiosidade qual que é o preço de um cano desse, tá? Se você for trocar um cano de precisão aí 602 de 385. Vamos ver se tem algum aqui. Você vai pagar um de 380, 230 reais mais ou menos aí, tá? Então para você ver aí, já vem no seu, na sua Airsoft aí. Peso 2,508 kg. Comprimento de 820 a 900 milímetros. FPS de 380 a 400. Handguard totalmente em CNC no padrão. Ele voa. Trilho 20 milímetros na parte superior. Valeta de limpeza, já falei. Não acompanha bateria e carregador, tá bom? Agora bora lá dar uns tiros com ela. Vamos ver a precisão da criança e a velocidade. Bom pessoal, estamos aqui então com a HTA desmontada. Às vezes o pessoal tem curiosidade nas peças internas, né? As modelos fumetam então, ela tem o zarelho. Aqui a gente tem um guia de mola enrolamentado. A mola, o cano diferencial da HTA é que ele é inox e 602, tá? O inox ele é superior aí ao latão. É questão de zinabe, mas se você deixa um tempo parado, ele dá uma zinabe e ele fica meio verdinho. Não é, senhor irmão? Isso, sim. Mais alguma relação do cano que você acha? Ah, o cano de inox ele é mais bem polido, né? O cano de latão ele risca mais fácil, né? Então tem muita gente que pega o cano e faz o polimento, mas é uma coisa que você vai ter que fazer direto. Inox para riscar é o inox mais duro, né? Então demora muito mais tempo para desgastar ele. Aí a gente tem então o cano inox de precisão, 602. Aqui as pecinhas para vocês verem. O pistão dentado de aço também, com muita durabilidade. Cabeça de cilindro e cabeça de pistão são em plástico. Quer tirar aqui para nós, senhor? Quer ver? Cilindro tipo 1, por conta do comprimento do cano. Cabeça de plástico também. O nuzzle também é em plástico. Qual que é o tamanho dele, senhor? É 21-20. 21-20. 21-2, né? A gearbox a gente achou bem pesadinha, tá? Peguei aqui, achei bem pesadinha, mas é padrão aí. Vem com rolamento. Buxa rolamentada, senhor? Isso, rolamentada. Rolamentada. As engrenagens padrão. Gatilho eletrônico. Gatilho convencional. Mais alguma observação aí, senhor? Ah, é a gearbox bem construída. Não é aquela coisa muito cheia de frescura. É uma arma que vai funcionar bem. Ela vai ser uma arma rápida, por ser gatilho eletrônico. E jogar para testar agora, mas não tem nada de recomendação negativa. É isso aí, então. O padrão interno. Rotacional, né? É, o hop-up rotacional aí. É que o padrão, o pessoal fala, é padrão Crytek, não é? É padrão, é... Basta esquecer o nome agora. É padrão Crytek. Aqui o hop-upzinho também, show de bola, amaziada. Qualquer dúvida, o cilindro tipo 1 tem seu furinho, né? Um do tamanho do cano. Mas é isso aí, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Voltando então, pessoal. Para a gente colocar aqui a... Bateria, tira a tampa aqui, né? Dá para botar três células, uma célula... Essa aqui é uma só, stick. Stick você põe aqui no meio. Se for três células, você divide. Ficou tranquilo. Aqui, ó. Pruguei. Joguei com a minha na chuva, no cagaço. Temporal mesmo, pessoal. Joguinho ali na base FAB. Temporalzão. Bolinha comendo, não deu pau não. Se o Mar também, que joga com a cadeia, temporalzão. Não deu problema. Demos sorte, tá? A tira eletrônica costuma dar pau. A gente arriscou ali no cagaço, mas deu tudo certo. Podem ver a velocidade, ó. Gatilho eletrônico. Então você tem uma velocidade aí. Eu gosto desse gatilho clássico de M4. Não vamos colocar o gatilho reto aí nas próximas. Só se for um modelo muito CQBzinho, muito curto aí. Mas eu prefiro o gatilho estilo M4. Coloca nos comentários o tipo de gatilho que vocês preferem aí. Pra gente ter uma noção aí pra fazer modificação ou não nas HTAs. Colocar uma bolinha 0,20. Vamos fazer a cronagem com 0,20. Está mudando agora as normas de crono, né? O pessoal tá usando o joule, não mais o FPS. Mas a gente vai seguir aqui no FPS, tá? Porque o vídeo é pro Brasil inteiro. Difícil é de cronar esse canhão aqui. 3,75. A bateria ajuda a nós. Vamos de novo. 387, 389, 380. Tô na aí de 380 de FPS. Esperava mais um cano desse, mas é tranquilo aí pra fazer um upzinho, tá? Vamos agora dar uns tiros ali no alvo. Não vou fazer alcimax, porque geralmente não é alinhado. O ideal mesmo é botar um dot, botar uma luneta. Aqui é uma luneta, né, pessoal? Uma arma desse tamanho aqui tem que ter uma luneta aí compatível. Vamos no rumo. Olha a velocidade do tiro, ó. Agora vou dar um full pra vocês verem. E acabou a bolinha. Bom, deu pro pessoal ter uma ideia aí? Zerei a bolinha. Essa então é a Lvoa da HTA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tocando o sininho aí pra estar recebendo as notificações. A gente vai estar sempre falando aí do Airsoft, tiro esportivo, mochila, fala de bastante coisa. Cutelaria, enfim. Fico por aqui então. Até o nosso próximo vídeo. Tocando o sininho. Tocando o sininho. Tocando o sininho. Tocando o sininho.